Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os pesquisadores provaram que o buraco negro realmente é um buraco e não uma esfera maciça com superfície e tudo mais. Existia sempre essa dúvida, sempre existiu essa dúvida se um buraco negro realmente tinha um horizonte de eventos, se a partir daquele ponto nada mais sobreviveria e dois pesquisadores conseguiram provar isso, mostraram evidências disso, fizeram um trabalho e essa é a história que nós vamos entender. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo eu vou falar de um artigo, de uma pesquisa muito interessante que saiu, muitas pessoas já falaram. Queria deixar um salve para o Schwarzer, o Schwarzer lá no Poligonautas também falou, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. Tá? Então vão lá e ouçam lá o que o Schwarzer falou. Ele contou essa história lá também e eu vou contar aqui, eu não peguei a pauta dele, né? Eu já tinha até falado para ele que minha pauta já estava pronta, mas que não tinha dado tempo de eu fazer. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, que é uma pesquisa muito interessante. Desde que a gente ouve, desde que a gente ouve ou desde que a gente começa a ler e estudar sobre buracos negros, a gente entende que o buraco negro é uma região do espaço-tempo onde existe uma singularidade, você tem um horizonte de evento, qualquer objeto que atravessa aquele horizonte de eventos ele não volta mais, porque a velocidade de escape do buraco negro é maior do que a velocidade da luz, então você não consegue ver nada, por isso que ele é um buraco negro. Isso é o que a gente aprende, isso é o que a gente estuda e está tranquilo até aí. Mas isso nunca foi provado, nunca se provou que ali realmente é um buraco. Em contra, por outro lado, digamos assim, tem o pessoal, tem pesquisadores que dizem que o buraco negro ele não é essa região de singularidade no espaço-tempo, que na verdade o buraco negro é um nome que é dado errado porque ele é um objeto, como se fosse um objeto qualquer, que a gente não sabe o que é, é um objeto estranho até que eles chamam, e esse objeto é maciço, ele tem uma superfície. E o que acontece, que ele tem uma densidade muito grande, uma atração gravitacional muito grande, quando objetos passam perto dele, são atraídos e meio que explodem, digamos assim, nessa superfície. São atraídos e batem naquela superfície e deixam de existir. Então, isso é uma tendência que existe. Mas e aí, qual que é realmente, qual que é a teoria, qual que é a tendência que a gente deve seguir? Será que o buraco negro é uma singularidade? Será que o buraco negro é um objeto estranho, é alguma coisa que tem superfície sólida, que vai lá um objeto e bate nele e se desintegra? E é isso que esses pesquisadores lá de Harvard resolveram estudar e resolveram fazer. A importância do trabalho feito por esses pesquisadores, digamos assim, são duas coisas muito importantes. A primeira é mostrar pra gente se um buraco negro realmente é essa singularidade no espaço-tempo, e a outra é pra, mais uma vez, provar a teoria da relatividade de Albert Einstein. A gente viu aí há dois dias, um dia, dois dias atrás, a teoria do Albert Einstein sendo comprovada novamente pela detecção das ondas gravitacionais, ondas gravitacionais distantes, que não teve dispersão. E agora vamos tentar ver se o Einstein estava certo de novo com a sua teoria da relatividade. Porque se provar que tem um horizonte de eventos, que tem essa singularidade, você, de certa forma, está comprovando a teoria do Albert Einstein. Então, esse estudo feito por esses pesquisadores serviu pra provar essas duas coisas. O que que os pesquisadores, então, fizeram? Vamos tentar entender como que foi feita a pesquisa, o experimento dele. Lembrando lá, na metodologia científica, você faz uma pergunta, você monta um experimento pra tentar responder aquelas perguntas, você tem umas premissas de fundo, as premissas aqui, no caso, é a teoria da relatividade, e o experimento vai dar a resposta ou não. Então, esses pesquisadores, eles imaginavam como que um objeto poderia sobreviver a um buraco negro. O que que restaria dele? Então, eles bolaram isso, modelaram isso, então, eles tinham um modelo de como, por exemplo, se uma estrela passasse perto desse objeto que não fosse um buraco negro, ela daria uma assinatura na luz dela lá. Se você tivesse um horizonte de eventos e passasse por esse horizonte de eventos, você não teria nada porque a estrela iria cair no buraco negro. Então, eles primeiro desenvolveram todo esse modelo. Depois, eles pensaram, bem, vamos então atrás dos buracos negros. Quais são os buracos negros que a gente conhece melhor? São os buracos negros no centro das galáxias. Então, buracos negros de galáxias podem pegar galáxias relativamente próximas. Vamos estudar, então, os buracos negros supermassivos no centro dessa galáxia. Porque a gente conhece, a gente sabe onde eles estão, a gente pode observar aquilo ali com tranquilidade e ver se a gente acha essa assinatura de luz. Dentro dessa modelagem que eles fizeram, eles sabiam mais ou menos o tempo que levaria para um fenômeno desse acontecer. Isso porque existem aí modelos, né, quando você tem um buraco negro, as estrelas que ficam orbitando ali ao redor do buraco negro, essas órbitas são relativamente bem conhecidas, então, com isso, você consegue traçar esses modelos. Então, os pesquisadores resolveram pegar um telescópio, o chamado Pan-STARRS, telescópio de 1.8 metros. Nem é um telescópio tão grande, mas ele tem uma grande vantagem. Ele passa pela mesma parte do céu várias vezes, repetidas vezes, durante o ano, durante dois anos, durante três anos, e com isso, se ele passa várias vezes pelo céu, ele passa, por exemplo, numa região do céu onde estão essas galáxias com esses buracos negros supermassivos, se ele passar ali durante dois, três anos, é só pegar os dados desse telescópio nesses últimos três anos e ver o que aconteceu. Se a gente encontrar ali aquela assinatura que a gente tinha modelado antes, a gente prova prova que tem ali um objeto que a estrela bate. Se a gente não vê nada, está provado que tem um horizonte de eventos e que a estrela, ao chegar perto, ela realmente é totalmente engolida pelo buraco negro. Então, o experimento deles estava bem montado, estava bem balizado, estava bem, tudo certinho, com equipamento, com tudo. E qual foi o resultado da pesquisa? Então, eles pegaram o Pan-STARRS, não pegaram o telescópio, pegaram dados de arquivo do telescópio, três anos de pesquisa, três anos e meio de pesquisa do Pan-STARRS, e procuraram ali por aquela assinatura que eles haviam modelado. E quando eles fizeram essa busca, o que eles encontraram? Absolutamente nada. Não tinha nada, não tinha assinatura nenhuma deixada por estrela nenhuma que se chocasse com esse objeto que estaria ali no lugar da singularidade. Com isso, eles chegaram à conclusão de que realmente o buraco negro é uma singularidade no tecido espaço-tempo, é uma singularidade, que a gente chama, ele possui um horizonte de eventos e existe um momento em que os objetos, ao chegar perto dele, deixam de existir, desaparecem, porque entram para dentro do horizonte de eventos. A partir do horizonte de eventos, não tem mais volta. É aquela região do espaço que a gente fala que não tem mais volta. Então, e com isso, eles conseguiram provar que os buracos negros realmente são uma singularidade, tem um horizonte de eventos, e comprovando mais uma vez a teoria do Albert Einstein. É muito legal pegar um trabalho assim para você ler e para você tentar entender, porque você vê a aplicação da metodologia científica. Eles tinham lá a premissa, qual que era a premissa? Que o buraco negro realmente é uma singularidade, tem esse horizonte de eventos. Eles fizeram a pergunta, mas será que é assim ou será que tem um objeto ali? Montaram o experimento, pegaram o telescópio correto, modelaram, fizeram toda a parte experimental bonitinha, testaram as hipóteses, testaram as hipóteses que eles tinham pensado, quais eram as hipóteses, ou realmente tem um horizonte de eventos, ou tem um objeto maciço, e viram que resposta o experimento dava para aquilo, e comprovaram uma hipótese ou outra. Então, realmente é uma aplicação assim, perfeita, do que a gente chama de metodologia científica, que rege tudo isso que a gente vê na ciência, é regido por essa metodologia científica, porque o trabalho tem que ter uma metodologia, tem que ter uma organização para as coisas poderem ser, serem provadas ou não. Qual que é o futuro desse trabalho deles? Eles agora pretendem usar um outro grande telescópio que está sendo construído, o Large Synoptic Survey Telescope, é um telescópio muito maior, muito maior, vai ficar no hemisfério sul esse telescópio, e ele vai também pesquisar o céu da mesma maneira que o Pan-Stars. Ele vai fazer mais ou menos o mesmo tipo de trabalho do Pan-Stars, vai passar repetidas vezes pela mesma faixa do céu. Então eles pretendem usar esse telescópio, que é um telescópio mais potente. Então, por enquanto, nesse experimento que eles fizeram, com essas restrições de equipamento e tudo mais, eles não encontraram nada. Eles vão testar depois tudo isso com um novo equipamento que tem características semelhantes para ver se isso se comprova. E assim que é feita, da verdade, a ciência. Outra coisa que é muito legal ver, é que o tempo passa, as teorias são testadas, e as teorias que a gente conhece, que a gente estuda, as teorias do Albert Einstein, que foi um cara, um pesquisador, que teve realmente grandes ideias, bolou grandes teorias, as teorias, a teoria que ele bolou, realmente vem, a cada dia, sendo comprovada. Isso é muito interessante ver como a ciência, sem crenças, sem nada disso, consegue, a cada teste que é colocada, a teoria da relatividade, ela ir provando. Isso aí é muito legal da gente entender também. Muito bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, o vídeo aí do famoso buraco negro. Será que o buraco negro é uma singularidade? Tem um horizonte de eventos? Ou será que o buraco negro é um objeto maciço que as estrelas vão ali, batem e se desintegram? Foi provado por todo esse experimento que eu contei para vocês. Por enquanto, a teoria do Albert Einstein ainda é válida, é comprovada, e o buraco negro realmente tem um horizonte de eventos, uma região a partir da qual nada, não tem mais volta, nada volta. Você entrou ali, acabou, a estrela desaparece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like para ajudar o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science vlogs, Brasil, e o link para a lojinha do Space Today, todos os links aqui na descrição. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, todo final de vídeo eu trago aqui para vocês uma lista com os apoiadores do canal, tanto no Patreon, que é essa turma toda aqui, que está apoiando o canal no Patreon, se você quer apoiar o canal no Patreon, patreon.com.br, space today, e seu nome aparecerá aqui nessa lista, a lista hoje foi atualizada, então esses aqui são os apoiadores do Patreon. Tem também o pessoal que apoia o canal via apoia.se, apoia.se, barra, space today, então está aqui a lista dos apoiadores no apoia.se, também a lista acabou de ser atualizada para trazer aqui para vocês, já temos bastante gente, e tem o pessoal que apoia o canal com um valor um pouco mais elevado, e aí de acordo lá com os níveis de recompensa e tudo mais, eu cito aqui o nome deles, cito o nome diretamente, nominalmente, pessoalmente, então eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Alessandro Munirato, ao Bec Novaes, ao André Campelo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino, ao Anderson Pinheiro, a Deraldo, ao Carlos Eduardo de Almeida Branco, ao Guilherme Jurd, e ao George Herman Becker, essa galera aqui que apoia com um pouco mais, e aí eu cito aqui o nome deles, então apoiem o canal, se vocês quiserem, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, pessoal que é apoiador, pessoal que é do Patreon, por favor, me mandem, tem essa galera toda aqui para ser incluída nos grupos de WhatsApp, para ser incluída também no Facebook, eu ainda não criei o grupo do Facebook, mas vou criar para colocar todo mundo aqui, então, por favor, me mandem aí os contatos para que eu possa seguir aí com as recompensas, então de novo, agradecer ao pessoal do Patreon, e agradecer ao pessoal do Apoia.se, e aquele agradecimento especial a essa turma aqui, vocês estão contribuindo e muito para a divulgação científica séria no Brasil. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Fui!